Bom, vamos lá pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para desbloquear o espaço aéreo de uma determinada área de aeroporto, caso vocês tenham necessidade de fazer um trabalho que esteja dentro da zona de aproximação de um aeroporto, mas que seja tão distante e fora da área de manobra dos aviões para pousarem nesse aeroporto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser se conectar, se conectar não, é buscar no Google o DJI Safe, então a gente digita aqui no buscador DJI Safe, clica aqui nesse primeiro link e vem aqui em unlock a zone, clica nesse cara aqui. Chegou aí, ele vai pedir para se logar, você vai se logar com a mesma conta da DJI que você cadastrou lá no seu drone, tá? Então você vem aqui, se conecta, caso você não seja cadastrado, no final do vídeo eu mostro como você vai se cadastrar, tá? Então vamos lá, eu vou pedir aqui uma nova solicitação, você vem aqui nesse botãozinho azul, ele dá esse aviso, você confirma, beleza, tranquilo, eu vou clicar aqui em desbloqueio por zona, tá? E vou em confirmar, beleza, aí ele mostra para mim aqui os dados preliminares do cadastro que eu já tenho aqui no aplicativo da DJI, ele vai pedir para eu declarar qual modelo que eu vou pilotar, no caso aqui vai ser o Enterprise 2, e eu vou digitar aqui o código de barra, o código de barra, não, o número de série, né, desse modelo, que é esse cara aqui, tá? Ele pede para eu declarar quem vai ser o piloto, eu já estou cadastrado aqui, então ele já pega todos os dados aqui meu, inclusive o e-mail do piloto, e clico em avançar. Clicou em avançar, eu vou digitar aqui onde que eu vou pilotar o drone, né? Então aqui eu vou digitar aqui embaixo onde eu vou, qual é a zona que eu quero desbloquear, né? Então aqui a zona que eu vou desbloquear vai ser a do Santos Dumont, então eu digito aqui, se eu digitar SDU, ele já aparece aqui para mim também, né? Aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont e tal, blá, 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 aí ele já aparece aqui. Pô, beleza, a área que eu vou fazer o vídeo é aqui, ó, em Juru Juba, então percebe aqui que tem uma pontinha aqui da zona de aproximação aqui, aproximação não, né? A área de manobra, só que pô, os aviões aqui, eu sei que eles passam muito numa altura muito distante do que eu vou precisar para fazer o voo, então eu posso pedir aqui o desbloqueio dessa parte azul tranquilamente, então clico ali na parte azul, coloco aqui a data que eu vou fazer esse voo, no caso seria hoje, dia 25 de agosto de 22, ele já habilita, disponibiliza para mim mais dois dias para frente, então o vencimento dessa solicitação de voo vai esperar lá no dia 27 do 8, beleza? Eu digito aqui o motivo desse voo, vou colocar aqui, é, captação de imagens aéreas de um casamento, ok, clico em concluir, e tá feito, agora o próximo passo é olhar lá no seu drone, é, eu vou mostrar no próximo vídeo, o próximo passo, né, disso aqui, que seria olhar no painel do drone, né, se a atualização dessa permissão foi feita, ok? Então, beleza, pessoal, se você não é cadastrado no DJI FlySafe, você vai vir aqui, né, no site do DJI FlySafe, vai baixar até lá o o Unlocked as on, ok, ele vai te direcionar lá para aquela página, beleza, você vai vir aqui, ó, em New User, Create User DJI Account, clica nesse cara aqui, você vai preencher aqui, sei lá, é, contato, arroba, pn, opa, miadrone.com.br, vou digitar uma senha aqui, aleatória, Clico aqui que eu não sou um robô, dou um check ali nesses checkbox aqui mais para baixo, ok, submeto, submeti, vou salvar aqui no navegador, beleza, ele já redireciona aqui para a situação do login e senha, dou o login e senha, vamos lá, digo que eu não sou um robô, login de novo, beleza, ele vai cair nessa áreazinha aqui, solicitação de desbloqueio, pô, legal, aplicativo de autenticação, ok, clico ali, conta pessoal ou conta organizacional, no meu caso aqui, eu sou uma empresa, né, mas eu sou uma empresa do eu sozinho, então eu vou clicar aqui em conta pessoal, tá, e agora eu vou dizer aqui qual é a região que eu tô, né, Brasil, Brasil, avanço, preencho todo esse formulário aqui e pronto, com isso eu já me cadastro como um piloto, para eu fazer o cadastro das aeronaves, vou terminar aqui, Pessanha, Deus, contato, arroba, peninha, drone, ponto com, ponto BR, é, telefone aqui vai ser o mais 55, mais 55, beleza, tico aqui, 21, coloco o número do meu celular, vou ocultar aqui para vocês, tá, setor tipo, vou botar outros, outros, continuo, aí ele manda um SMS aqui para o meu celular, vamos ver se eu vou receber esse SMS aqui, opa, chegou aqui, confirmo, beleza, beleza, tô cadastrado aqui como piloto, aí como é que a gente faz para, é, gerenciar aqui os dispositivos, né, que seria cadastrar, é, as aeronaves, né, os drones, a gente digita aqui, ó, inserir o número de série de cada um dos drones, tá, é, o modelo da aeronave que a gente tem, tá, e o nome que ele vai receber, para você identificar ele lá na solicitação de voo, beleza, e clicar aqui e confirmar, tranquilo, é isso pessoal. Bom, então pessoal, chegou aqui, a gente vai dar uma olhada aqui em perfil, depois de ter ligado aqui o nosso, nosso drone, né, vamos olhar aqui em configurações, desbloquear zona G, ó, vamos clicar aqui, aí aqui a gente vai ver lá a, a autorização, né, que a gente tem aqui aqui para o, para o Santos Dumont, tá, então aqui a gente faz é importar a aeronave, clica aqui e ele vai aparecer lá, licença importada com sucesso.